A CIDADE NO BRASIL A 9 de Dezembro de 2018, na praia em La Brugge, virada para o mar, Oceano Atlântico no norte de Portugal, Oceano Atlântico no norte de Portugal, virada para o mar, Oceano Atlântico no norte de Portugal, Oceano Atlântico no norte de Portugal, virada para o mar, Oceano Atlântico no norte de Portugal, virada para o mar.